Estou chegando aqui no São Roque Supermercados de Ibiúna, porque hoje é dia de sorteio. Promoção acelerando sua vida do Suco Campo Largo, sorteio de duas motos elétricas. Vamos lá? Enquanto a gente aguarda o sorteio com os cupons de todas as lojas da rede São Roque Supermercados, degustação do Suco Campo Largo, que tem vários sabores, uma delícia e com preços especiais. Também participou dessa promoção quem levou para casa os vinhos Campo Largo, Quinta do Rio Grande, Cabalo Chileno e Touro. Está chegando a hora do sorteio. Vamos lá? Está tudo pronto aqui. A promoção acelerando a sua vida se encerra hoje aqui na nossa loja 32 em Ibiúna. Olha, hoje vamos ter o sorteio aqui. Vamos descobrir quem é o ganhador ou a ganhadora das duas motos elétricas aqui. Olha, e já foram sorteadas as duas motos, aquele sorteio que nós mostramos lá na matriz do São Roque Supermercados. Hoje mais duas, mas tivemos ao longo dos últimos meses 84 vales compras, hein? Exatamente, 84 pessoas levaram para casa aí vale compras em R$ 500, aí aproveitaram, curtiram bastante na nossa loja aqui. Foi muito bom. E vamos então para o sorteio? Bora, vamos lá para o sorteio. Vamos lá que eu estou ansioso. Eu também. Temos aqui duas crianças que vão nos ajudar. Capricha aí. Duas motos. Que chuva de cupons. A menininha pegou um, o menininho pegou outro. Segura o papelzinho aí. Vamos lá, Rogerinho. Quem será que ganhou a primeira moto? A Sara Caroline está conferindo se está certinho. Resposta. Está tudo ok, Sara? Então vamos lá. Então vamos para o nome lá. Vamos lá para o nome. O ganhador aqui da primeira moto elétrica é a Kátia. Kátia dos Santos. Da cidade de Tatuí. Parabéns. A primeira moto vai para Tatuí. E a segunda moto, cadê o garotinho? A segunda moto, o segundo papel, valida aí para mim, por gentileza. Também convive o Campo Largo, Toro Centenário, Quinta do Rio Grande e Cabalo de Leno. Tudo ok? A Sara está conferindo tudo direitinho. Muito bem. Olha só o ganhador aqui da segunda moto elétrica foi o Reinaldo Barbosa, da cidade de Salto. Alô, Reinaldo. Parabéns, hein? Vem buscar aqui a sua moto. Aliás, dois ganhadores de Salto, hein? Tatuí e Salto. Foi o Ibiú, a primeira foi Salto e Ibiúna, agora Tatuí e Salto. Parabéns pela promoção, sucesso, hein? E o Campo Largo fazendo muito sucesso, todo mundo comprando suco Campo Largo. Parabéns. Isso aí, obrigado. A gente só tem que agradecer mesmo. Foi uma campanha de sucesso. A Campo Largo, juntamente aí com a Redição Rock, parceria forte aí, foi uma exposição de vendas. O consumidor conheceu nosso produto aí e viu que a gente está falando de produto de qualidade. Já está mais que conhecido e a gente aguarda outras promoções, com certeza. Teremos sim, vamos trabalhar em cima disso. Olha.